O dinheiro foi processado. Dinheiro caminhava pela cidade dizendo que os ricos desta cidade, colocados juntos, não sabem nada. Certo dia, um grupo deles levou dinheiro ao tribunal e exigiu que ele voltasse atrás em sua declaração ou enfrentaria julgamento e castigo. Está bem, disse Dinheiro. Então, ele apresentou a cada um deles um pedaço de papel e lápis. Depois comentou. Agora, cada um de vocês deve escrever uma resposta à seguinte pergunta, o que é merda? Em poucos minutos todos eles escreveram uma resposta e entregaram, nas ao juiz, que as leu em voz alta. O cientista escreveu que merda é uma composição de água e alimentos despediçados. O filósofo escreveu que é uma manifestação de um ser vivente relacionada aos ciclos e mudanças dos temas predominantes do universo. O médico escreveu que é a matéria que deve ser passada através do corpo como parte da regularidade dos intestinos e de boa saúde. O líder religioso escreveu que é um símbolo de nossos pecados passando através do nosso corpo. A vidente escreveu que é material que pode ser usado para dizer nosso futuro. Depois de ouvir todas as respostas pacientemente, Dinheiro comentou com o juiz. O senhor veio a de concordar com o que quero dizer. E concluiu. Todos esses ricos colados juntos não sabem merda nenhuma. Deus salve. Mas o Dinheiro liberta. Manoarius! 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 Mano Rivers! Mano jours! Isso! Manoarius! Mano Unidos! Mano!